Você sabia que é possível influenciar uma pessoa enquanto ela dorme para que ela possa fazer coisas que você deseja ou que ela aceite determinada opinião ou quem sabe fique mais carinhosa? Estas sugestões mentais são baseadas nos estudos do subconsciente. Quando você dorme, seu consciente relaxa e o seu subconsciente está ativo e através de sons e vozes você pode inclusive influenciar os sonhos dessas pessoas. Quem nunca ouviu uma música enquanto dormia e acabou sonhando com essa música? Ou quem nunca caiu no sono perto de pessoas conversando e acabou sonhando com o que estas pessoas comentavam? Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e hoje você vai descobrir como usar esta técnica para facilitar a sua vida, dando sugestões especialmente para melhorar o seu relacionamento. Antes é importante que você já clique no like, deixe um gostei neste vídeo e se você gosta de conteúdos com este tipo de assunto, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Para esta técnica dar certo, é preciso que você durma com a pessoa no mesmo quarto ou que você tenha acesso ao quarto da pessoa para poder fazer a influência mental. Esta técnica pode ser usada para diversos aspectos. Você pode usar no seu namorado, na sua namorada, seu marido, sua esposa, para que ele ou ela aceite que você faça tal coisa. Ou ainda que essa pessoa te perdoe de alguma coisa que você fez, você pode ainda aumentar o sentimento que já existe, entre outras coisas. Esta técnica também pode ser usada por um pai ou uma mãe para dar conselhos a um filho, por exemplo. Enfim, você pode usar esta técnica para influenciar alguém a fazer determinada coisa. Ficou curioso? Então vamos à técnica. A primeira coisa que você deve fazer é esperar a pessoa dormir. Não vá imediatamente fazer a influência, pois a pessoa pode acordar, já que nos primeiros minutos o sono ainda é leve. Você pode esperar em torno de 30 minutos a 1 hora para ir até essa pessoa e então iniciar o seu processo de influência. Quando chegar perto da pessoa, observe se ela realmente dorme. Ouvir o ronco ou a respiração alterada é um dos sinais mais claros. Quando perceber que a pessoa realmente adormeceu, chegue próximo dela, você pode se sentar na beira da cama. Não encoste a sua boca no ouvido da pessoa, mas fale numa distância em torno de 30 centímetros. Você começa as sugestões sempre chamando, com uma voz branda e calma, o nome da pessoa. Você deve usar sempre frases curtas e simples. As frases devem ser sempre positivas. Vamos a um exemplo para fazer alguém gostar mais de você. Gustavo, Gustavo, você gosta muito de mim. Diga o seu nome. Você sente carinho toda vez que me vê. Você se preocupa muito comigo. Você pensa em mim quando não está perto. Você me ama. Você se sente bem ao meu lado. Você reconhece o meu valor. Pronto. Deixe a pessoa continuar dormindo. A pessoa inclusive pode comentar no outro dia que ouviu alguém falando alguma coisa, ou pode dizer que sonhou com você. Pode ainda perguntar se você estava falando com ela à noite. Pode acontecer da pessoa sequer lembrar de nada. Por isso é importante persistir. Se seu caso é urgente, você pode fazer esta técnica diariamente por algo em torno de 30 dias. Se você quer apenas manter uma relação amorosa formidável, faça uma ou duas vezes por semana pelo tempo que quiser. Você pode ao longo do dia incrementar a técnica fazendo afirmações positivas para você, para que você vibre e assim ative a lei da atração para agir ainda mais no alcance daquilo que você deseja. Você também pode mudar as sugestões ao longo dos dias, como por exemplo, pedir que goste mais do seu sogro, da sua sogra, ou aceite que você estude tal coisa, que te apoie em determinado empreendimento. Sugerir que seja mais ciumento ou menos ciumento. Lembramos mais uma vez que você deve usar frases positivas. Nunca use o não, porque o subconsciente não entende o não, somente as palavras. Então, em vez de dizer, você não tem ciúmes de mim, substitua por, você tem confiança em mim. É sempre importante ressaltar que você deve usar estas e também todas as outras técnicas de influência mental postadas aqui no canal TV Lei da Atração para fazer o bem. Nunca use estas técnicas para tentar prejudicar outras pessoas. Se você quiser conhecer mais sobre o poder da lei da atração, o poder do subconsciente, então nós te convidamos a clicar no primeiro link da descrição e conhecer o método alfa, o nosso curso da lei da atração. Se você gostou da técnica de hoje, clique no like, deixe um gostei. Se você gosta de vídeos com este tipo de assunto, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.